Música Ninguém vive mais sem conectividade, mas como levar a internet para rincões como no meio da Amazônia? Esse é meu top com o Gesaías Arruda, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Internet. Gesaías, quais são as tecnologias utilizadas para conseguir levar a internet para a Amazônia? Bom, Roberta, é um prazer. Primeiro, a Amazônia tem a complexidade muito grande para a conectividade. Hoje, com números do NIC, 20% da região amazônica e da região norte não tem nenhum tipo de conectividade. Mas esse número era muito pior há 5 anos atrás. Quando nós olhamos há 10 anos atrás, nós tínhamos uma única fibra ótica que chegava com conectividade em Manaus, mas os interiores do Amazonas não. Agora, nós vivemos um momento diferente. Nós temos conectividade já em 80% dos municípios, dos 62%, nós temos atendimento em todos eles. Mas agora, no ano passado, nós tivemos aí uma revolução ainda maior. Porque ou você chegava na Amazônia com links via rádio ou com fibra ótica, mas nós tivemos a incursão aí da Starlink. A Starlink, ela tem feito toda a diferença no estado do Amazonas. E eu palestrei na Futiricom falando justamente sobre isso. Nós demos alguns exemplos. Um deles, você faria uma viagem de barco que dura em média 10 dias. Imagine 10 dias sem nenhum tipo de conectividade. E esses mesmos barcos hoje estão fazendo o quê? Instalando Starlink para que os clientes que estão ali viajando, eles possam utilizar a internet. Isso não está sendo usado só dessa forma, está sendo usado em escolas. Mais de 100 escolas foram incluídas nesse programa de conectividade no ano passado. E isso tem tido uma evolução muito grande. Um exemplo também de uma matéria que saiu aí no mês de agosto de 2023, falando sobre o Bradesco. O Bradesco tem um barco que atende o Amazonas e ele tem uma agência dentro do barco. Antes ele usava uma conexão por satélite de longa distância, então era uma conexão muito lenta. E ele agora também utiliza isso. O projeto Amazônia Conectada do Governo Federal é a segunda entrada. É um projeto que tem oito infovias. Nós tivemos agora o lançamento da Infovia 01. A 00 Interliga Macapá no Amapá, Santarém, no Pará. E a 01 Liga Santarém, no Pará, Manaus, no Amazonas. O objetivo é que até o ano de 2026, todas as infovias sejam entregues. E toda a região norte vai ser alcançada com aproximadamente 15 mil quilômetros de conexão de fibra ótica. Então, assim, a inclusão da Amazônia é muito importante. O Governo Federal lançou mais uma vez o programa Escolas Conectadas. E ele busca incluir 42 mil novas escolas, incluir elas com a conectividade. Nós sabemos que é um desafio muito grande. Mas é um programa que conta com o Ministério das Comunicações e conta com o Ministério da Educação. Isso daí é um encorajamento muito grande. Porque a Abranet tem apoiado vários associados. E o dinheiro que vai ser liberado pelo Fust, ele pode ser utilizado por pequenos, médios e grandes provedores. E até por operadoras. E o foco principal dele é atender escolas, atender a área de dentro de escolas com rede Wi-Fi, atender hospitais, as áreas que não têm conectividade com a internet. Então, nós temos áreas indígenas, áreas ribeirinhas, favelas, o agreste nordestino em sua grande essência. Para quê? Para que nós possamos suprir essa demanda de conectividade. Mas muito mais de inclusão digital e de letramento. Agora o Governo vai liberar o financiamento por meio do Fust. E juntando com as infovias do Norte Conectado, com a parte de satélite de baixa órbita, Quais são as oportunidades para os provedores nessa região? As oportunidades são muito grandes. Entre elas, utilizar o backbone, o backhaul que vem pelas infovias, lançar redes nessas cidades do interior, atender escolas com conectividade e com Wi-Fi, e também atender os hospitais. O Governo Federal fala de 8,8 bilhões de reais, 1,14 sai do Fust. Então, assim, isso vai trazer aí um novo momento. O próprio projeto das infovias, ele é um projeto que está custando aí 1,3 bilhões. Por quê? Porque é um projeto bem desafiador. Mas a junção disso tudo traz para os provedores a possibilidade de conectar escolas, conectar os hospitais, mas, acima de tudo, conectar as cidades. Aproximadamente 10 milhões de habitantes brasileiros vão ser impactados com esse projeto de infovias, mais o uso de satélites de baixa órbita. Giseias, e para terminar, qual a importância da Abranet, que já marca presença no Fust.com há alguns anos, estar nessa edição? Para a gente é muito importante, porque nós estamos agregando conhecimento aos associados, nós estamos compartilhando com patrocinadores que são empresas que estão aqui, e que estão oferecendo serviços ou de SVA, ou de venda de equipamentos, mas também é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo de novo em todos os mercados, não só no mercado de provimento de internet, mas no mercado de banking, de governo, da parte jurídica. Por quê? Porque isso tudo converge para quê? Para que as empresas possam se preparar para um novo ano de desafios, e aí você entra com inovação, com inteligência artificial, com transformação, e como eu devo estar preparado para o próximo ano? Isso tudo acontece na Fust.com, e a Abranet está aqui há muitos anos já, e com certeza em mais um ano participando e tendo muito ganho com isso. Muito obrigada! Obrigado você também! E fique por dentro de tudo o que aconteceu no Fust.com 2023, acompanhe o conteúdo nas plataformas digitais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri